E aí galera, como cês tão? Mano, eu tô aqui ó, coberto porque aqui em São Paulo tá muito frio E mano, o vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Reagir, react, uma coisa que faz tempo que eu não faço, tô até ansioso até porque É a nova música do BTS, é o comeback da música Dynamite ou Dynamite em inglês E é isso, faz tempo que eu não faço, pediram pra eu fazer e vou fazer Vamos ver o que eles trouxeram pra nós E o pelo que eu já vi no teaser é parecido com o Boy Fee Love, é a mesma pegada Então, bora lá Entradinha de lei, da Big Hit, né? Vamos ver BTS, me impressione Ah lá, tons pastéis, igual Boy Fee Love Estilosos, como sempre Cara de bucket ali Toma a arminha Olha, já começa num quarto bagunçado Será que vai ter uma historinha? Let's go E? Referência do Michael Jackson, olha, ele já viu, né? Let's go Só solo, por enquanto só solo Au Toma, RM, let's go Tá numa loja de disco Meio vintage, né? Representando a época do disco Olha lá, J-Hope Obey, tá com a camiseta da Obey, mano Da hora isso aí Foi pego comendo um cookie Uma rosquinha Toma, toma Uh Só toma Michael Jackson, toma Meio vintage, né? Pegada vintage, época do disco Olha lá, Dynamite Mano, referência do Michael Jackson Certeza Ei, olha o cabelão dele azul Agora numa quadra Toma o Michael Jackson de novo Esse chutinho vai entrar na moda Já fica esperto Let's go Ei Toma dança, toma dança É isso que eu queria ver Mano, dancinha, ó Pra curtir Com os amigos, se divertir Ei É pra ser challenge Challenge não, né? Mas é pra todo mundo dançar Toma, Muaw Aí, aí Ó Hip Hop Style Uó, você viu? Uó Pá Ó Vintage, né? Visual vintage Muito bom Muito bom, muito bom Toma Bem época vintage mesmo Toma o visual Toma o visual Toma o visual Aí, só os colarzinhos Os brinquinhos Amigo Best friends Toma, gramadão Só Até arrepiou Aí Muito bom, muito bom Só esses fogos, mano E a referência do Michael Jackson É no clipe inteiro, né? Da hora Let's go Let's go Olha lá É por causa do disco Meteram lock Um pouco de pop Chutinho No Michael Jackson Que vai pegar agora E Bota o oclinhos Yeah Nice Mano, muito bom Nunca erro, né? Veio pra ser hit Vai Explodir Na Indústria musical Vai explodir nos streams E Muito bem feito Muito bem feito Mano Acho que não é um clipe Pra ter uma história, né? Tipo Uma história contada Pelo menos Pra mim, né? Se você Viu que tem alguma história Que eles contam, assim Tipo Uma narração Coloca nos comentários Porque É difícil eu entender essas coisas Então Pra mim foi muito mais visual E E a dança É pra ser igual Boy Fee Love, sabe? Dança Simples Não que é fácil, tá? Mas uma dança simples Que todo mundo Vai se divertir dançando Numa festa Entre amigos E Acho que essa era a proposta E com certeza Acertaram, né? Não tem como Pegaram muita referência Dos passos do Michael Jackson Do funk style Que é Do Começo do hip hop Da cultura hip hop Muito louco isso Muito bom E até que eles deixam Bem nítido, né? Da época do disco Que foi Nessa época Que começou a nascer O hip hop E, mano Isso é louco Muito bom Muito bom Quero saber a opinião de vocês Deixa aí no comentário Pra Outros pontos de vista Que vocês acharam Sei lá Se vocês olham A narração da história Se vocês olham A roupa Se vocês olham Visual Mano Quero saber a opinião De vocês também E é isso Gostei muito Espero que vocês Também tenham gostado E Bora fazer vídeo Dançando essa música Até o próximo vídeo Beijos